Olá, eu sou a Thelma e hoje eu começo a fazer as retrospectivas do ano e coloquei no plural porque eu percebi que o ano foi muito cheio de novidades, foi um pouquinho diferente dos anos anteriores. Então tem retrospectiva de filmes e séries, que é esse primeiro vídeo, mas também de eventos literários, do lançamento do meu livro. Então tem umas experiências legais que eu quero dividir com vocês. Tem também, em menor proporção, o vídeo sobre os livros que eu li, que nessas eu acabei priorizando escrever contos, cuidar do lançamento do meu livro, ir para os eventos literários e acabei lendo menos. Então tem pouquíssimas indicações, eu vou deixar para o final, para um último vídeo. Mas hoje vamos falar dos melhores filmes que eu assisti em 2023. Mas antes, só lembrá-los de se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem e me seguirem nas redes sociais porque os conteúdos são diferentes. Aposto que vocês vão gostar. Para organizar os vídeos, eu fiz uma lista de tudo que foi me ocorrendo, revendo os vídeos que eu fiz esse ano. Eu constatei que 11 séries eu assisti e amei e fiz vídeo. Não é à toa que não deu tempo de ler tanto. Eu assisti muito mais séries do que eu costumo assistir. Mas hoje o foco é nos filmes. Então, para começar, vou começar pelo que eu mais gostei, que é o Melhor Lance, filme de Giuseppe Tornatori, esse grande autor de Cinema Paradiso, por exemplo. Eu fiz vídeo já aqui no canal, ele tem uma nota alta, é 7.8, se não me engano, no IMDb. E quando eu fiz o vídeo, teve, acho que um comentário de uma pessoa dizendo Ah, achei o plot fraco, logo percebi o rumo que a história ia tomar, foi meio previsível. E aí eu penso no Giuseppe Tornatori, uma pessoa que faz Cinema Paradiso e faz também o Melhor Lance. É um cara que se preocupa muito mais com as emoções, com o que as pessoas sentem, com a transformação que acontece nelas, como elas reagem ao mundo. Ele foca mais nas pessoas, não tanto no plot twist. Então, por isso que talvez tenha dado essa impressão para provocar esse comentário, porque ele não se preocupa de fato com o plot twist. Eu fui surpreendida, sim. É claro que você percebe que algo está acontecendo nos bastidores, aquela história está sendo construída para ter esse plot twist. Então, você já fica em alerta, digamos. Mas a verdade de cada personagem é a parte mais rica da história. Como elas se relacionam, os universos de cada personagem que se descortinam ali para as pessoas que estão assistindo. Eu acho isso fantástico. Esse é um filme que eu gostei demais. E fica talvez como o melhor que eu assisti esse ano. Ele não é um filme recente, mas eu assisti esse ano pela primeira vez. E gostei muito. Está aí um filme que talvez não te surpreenda tanto, no sentido do plot twist, da reviravolta da história. Mas pelo universo desses pacientes, eu ia falar, desses personagens. Eu acho que isso é interessante. E eu também tive a chance de assistir um outro diretor que eu gosto muito. Eu gosto do Giuseppe Tornatore. Quem não gosta de cinema paradiso. É uma unanimidade. Mas tem um outro diretor catalão que eu gosto muito, que é o Oriol Paulo. E esse ano eu assisti as Linhas Tortas de Deus. Mais um filme dele. Ele não é o filme dele que eu mais gostei. Eu acho que a Tempestade é que eu mais gostei. Mas esse ano foi o que eu assisti de diferente do Oriol Paulo. E tudo vale a pena. Eu acho que se tiver o nome Oriol Paulo, é a mesma coisa. Tem o nome Giuseppe Tornatore? Pode assistir. Tem o nome lá. Oriol Paulo? Assista. Filme bem construído. Filme surpreendente. Um filme que te prende. Que te transporta para uma história diferente. Eu gostei muito. E aqui eu cito dois outros filmes que também já tudo tem vídeo aqui no canal. Se vocês querem mais detalhes, tá lá. É só lembrando que foram filmes que eu gostei. Antes que o Diabo saiba que você está morto. É um filme interessante. Além de A Grande Mentira. Também eu colocaria esses dois em segundo plano. Bem em segundo plano. Porque, sem dúvida, o melhor lance é o melhor filme, na minha opinião. Assim como As Linhas Tortas de Deus. Ah, e os filmes do Oscar. Que também teve vídeo aqui no canal. Se vocês quiserem dar uma olhada. Esses filmes que eu citei, são filmes mais antigos. Filmes que não ganharam Oscar, nada disso. Mas foram os que eu mais gostei. Ganharam o meu Oscar. De melhor filme que eu assisti esse ano. Os filmes do Oscar. Honestamente, nenhum deles. Eu vou... Ai, nossa. Para o mundo de girar que vocês têm que assistir. Não. Nenhum deles realmente me tocou assim. Então, ficam as duas sugestões principais aqui. Enfim, esses foram os filmes. Não teve muita coisa que eu pudesse falar. A lista grande mesmo vem de séries. Tem Chamas do Destino, tem Fleabag, tem Dalton Web, tem Vortex, tem Diamantes Brutos. Olha, isso aí eu só comecei a falar. São 11 séries com vídeo aqui no canal, que eu gostei muito a cada uma do seu jeitinho. Mas muito legais. Que ficam para o próximo vídeo. Eu fico por aqui e a gente se vê lá no próximo vídeo. Tchau. Tchau.